Essa sua avaliação da atual gestão do Corinthians, por exemplo, eu sou um crítico da gestão do Corinthians, dessa chapa renovação e transparência, é claro que é uma chapa extremamente vitoriosa, de duas décadas praticamente para cá ganhou tudo, mas a que preço? Ao momento que o Corinthians se encontra. E aí fica também a herança do Andrés, que é um cara que nunca vai deixar o Corinthians, né? Por mais que ele fale, ah, eu saí, não quero mais, nunca vai deixar. O que que cê tem pra falar dessa atual gestão do Corinthians? Então, eu, quando o Duírio ganhou, eu até mandei os parabéns pra ele, porque eu conheci o avô dele, Orlando Monteiro Alves, era diretor de futebol do Vicente Matheus, né? E o Vicente Matheus era um cara, assim, que defensor, vamos dizer assim, da democracia dentro do Corinthians. Evidentemente que ele tinha pedreira, era capitalista, era um cara que não tava nem aí com os funcionários, aquelas coisas todas. Mas ele acabou com a ditadura do Vadielu, né? Que era um presidente que existia e que mandava segurança bater jornalista. Eu mesmo fugi várias vezes de levar porrada de segurança do Vadielu, que Deus o tenha, já morreu também, Vicente Matheus também, mas eles ficaram disputando o poder no Corinthians 20 anos. E o Vicente Matheus, do jeito que ele administrava, era um jeito honesto, era um jeito correto. Uma vez eu era, eu tinha, o que é, uns 25 anos, 26 anos, e eu cobri o Corinthians pelos notícias populares. Jornal que acabou, né? Pra variar, jornal escrito já era, né? Infelizmente. Porque isso obrigava o povo a ler, né? E agora, era pra você ler ou não na internet. Mas, enfim, tempos são modernos, né? E eu cheguei, a secretaria não ficava naquele prédio de cinco andares que eles construíram, que o do Alívio construiu, ficava do lado do ginásio. Eu fui entrando, a secretária não tava lá, a porta tava aberta, eu me entrei e tava lá, Vicente Matheus, com óculos de leitura, né? E com uma pilha de pasta desse lado, uma pilha de pasta desse lado, ele pegava um papel daqui, olhava, olhava bem, não, não, não quero, punha do lado. Pegava um papel daqui, assim, esse sim, assinava. Eu bati na porta, presidente, dá licença ali. Ô, filho, entra! A gente tinha um jeito simples, né? Falei, presidente, desculpa, eu tô, eu observei o senhor, né? Agora, faz uns quinze minutos e o senhor tá pegando uma pilha daqui, uma pilha de lá. Aí ele falou assim, sabe quem é, filho? É que o seguinte, como que podem gastar dez borracha em três dias? Não pode. Isso aqui tem errado. Alguém tá me enganando. Tá enganando o Corinthians. Como é que pode pegar caneta esferográfica? Duzentas canetas esferográficas. Eu não vejo ninguém escrever aqui. Eu vetei. Eu quero explicação. Quer dizer, ele via tudo. Detalhezinho. Não deixar passar nada. Que ele falava o seguinte, naquela época, o dinheiro não vinha de patrocinador, não vinha de bilheteria, não vinha de televisão. Vinha do sócio. O sócio pagava e todos os clubes tiravam dinheiro do clube, do clube dos associados pra pagar o futebol. Então, ele falava, olha, se o dinheiro fosse meu, tá bom, mas o dinheiro não é meu, o dinheiro é do sócio. Então, tem que fazer a coisa direita. E ele ficava a tarde inteira dizendo sim, e não pras coisas que estavam lá. Então, por aí você vê, né? Que diferença. E essa atual administração do Andrés, todos são filhotes do Alberto do Alíbe. Todo mundo que tá lá, o Alberto do Alíbe que pôs. Entraram depois o Vicente Matheus. Um ou outro tava lá antes. E a família Dilso Monteiro Alves, o Orlando Monteiro Alves, era um cara muito direito. Era um cara muito honesto. Muito corintiano. O avô do Ilho. Aí veio o Adilso Monteiro Alves. E o Adilso Monteiro Alves, com novas ideias, nova concepção de futebol, de administração de futebol, pegou o a corintiano que ganhou dois títulos paulistas, né? Aí tiveram que vender os sócios, porque o Corinthians precisava fazer dinheiro, aquela coisa toda. E aí, quem ganhou foi o do Ilho. E o do Ilho, ele é um bom administrador. Então, tá verdade que as empresas do pai dele estavam na ruína, né? Ele pegou as empresas, já administrou, salvou as empresas e virou empresário de casas noturnas, né? E muito bem de vida. Ele não precisa roubar o Corinthians. O do Ilho não precisa. Mas eu não tô gostando da administração dele. E eu concordo com você. Por quê? Porque ela não é transparente, ele não fala a verdade. Tanto a verdade, é o que eu tô falando, né? que ele grava, ele grava TP pra falar com a torcida. Quer dizer, isso me deixa muito nervoso. Porque o avô dele não fazia isso. O pai dele, muito menos. A gente ia pro bar e ele contava o que tava acontecendo pro Corinthians. Ele dizia tudo.